Bom dia, nós estamos aqui em Campos de Coitacase e acompanhando o trabalho da Associação Amigos do Vinho. O trabalho da Associação Amigos do Vinho é muito importante, porque a doença renal crônica é silenciosa, tem causas diversas e podem progredir para a perda completa da função do vinho, se não forem descobertas e tratadas em tempo. Estamos aqui com o Sr. Ricardo, presidente da Associação Amigos do Vinho. Ricardo, dentro de inúmeras dificuldades da população identificar precocemente a possibilidade de desenvolver a doença, é isso que vai facilitar o tratamento. Então, pode estar falando um pouco pra gente? Com certeza. Então, uma das funções, das metas da Associação Amigos do Vinho é orientar a população a perceber os sinais, os pequenos sinais da doença renal crônica e orientar a população a passar a pedir aos médicos que façam o exame de creatinina. Um exame muito barato, exame de sangue, urina, muito barato, que se a população passar a pedir esses exames, assim como hoje em dia se pede para ver a glicose, se pede para medir pressão arterial, a população deve começar a pedir para medir, fazer exames de creatinina e ureia, justamente para detectar a doença renal crônica bem cedo, e aí poder começar a fazer um tratamento, fazer dieta e evitar aquela progrida levando à perda do vinho. É uma possibilidade. Se houver perda da função renal, a pessoa vai precisar de tratamentos bem mais complexos e pode vir a precisar de diálise e transplante de rins, então esse é o nosso trabalho da terra.